Ocorreu nesta segunda-feira aqui no prédio da Fundação de Cultura de Macapá uma reunião da Prefeitura com representantes de quadrilhas da capital para tratar já os últimos ajustes sobre esse evento que acontece no mês de junho. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o Olavo Almeida, que é diretor-presidente da FUNCUT. Presidente, o que vocês estão discutindo de fato aí nesse encontro? Exatamente assim. A exemplo do ano passado, quando nós reunimos todas aquelas quadrilhas interessadas em participar do nosso festival, nós estamos repetindo isso agora. E juntamente com ele nós fazemos o tracejamento do edital. Esse edital é que vai estabelecer as normas para o concurso que nós vamos fazer para a quadra junina, que vai acontecer nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho na frente do Mercado Central. É um festival tradicional, o público que gosta de quadrilhas já fica ansioso esperando esse evento, né? É uma cultura muito forte. Após o Carnaval, essas quadrilhas já começam a ensaiar. Eles ficam ansiosos por concurso. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos fazer um concurso onde nós selecionaremos 20 quadrilhas estilizadas e 5 tradicionais, 25 quadrilhas que estarão dentro dos seus segmentos disputando os títulos, porque nós vamos, além de fornecer as indumentárias, ajudar no fornecimento das indumentárias, cuja quadrilha, cada quadrilha vai receber 8 mil reais e mais as premiações e mais os troféus. E essa disputa é muito salutar, porque ela engrandece o evento e a gente, de qualquer forma, está fomentando para que as quadrilhas possam se apresentar cada vez melhor. O Arraiá do Mercado Central é um evento que valoriza, né, presidente da cultura e também fomenta a economia, porque a gente sabe que muitos empreendedores aguardam esse evento para estar ali fazendo sua venda de alimento, de lanche. A movimentação econômica é muito intensa, não só pelas quadrilhas, não só pelas pessoas que se divertem, mas principalmente pelas pessoas que investem e vão no entorno do Mercado Central fazer a sua comercialização. Mas esse investimento ocorre muito antes, quando todas as quadrilhas, com recursos na mão, começam a comprar a sua vestimenta, os seus adereços, as suas fantasias, para que no dia se apresentem bem. Então, a movimentação econômica é muito intensa, a gente precisa valorizar isso mesmo. Obrigada, presidente, pelos esclarecimentos. É com você no estúdio.